Oi, queridas crianças! Tia Milena está de volta e juntos para mais uma aulinha. Estavam com saudades? Sim, Tia Milena também estava com muitas saudades de vocês. E hoje, Tia Milena está aqui para mais uma aulinha para vocês. E vocês devem estar se perguntando por que Tia Milena está assim, com este lindo cocá. Mas o cocá, quem é que usa? É o índio. Isso mesmo, vocês viram que Tia Darly falou lá na outra aulinha sobre o índio? Por isso que Tia Milena está assim, com este lindo cocá, toda arrumadinha de índia. Porque hoje é comemorado o dia do índio. Você sabe alguma musiquinha do índio? Tia Milena sabe uma? Vamos cantar junto com Tia Milena essa musiquinha? É assim, olha. Vamos brincar de índio, sem mocinho pra mim pegar. Venha, eu sou o cacique, você é meu par. Índio fazer barulho, índio tem seu orgulho. Vamos pintar a pele para a festa começar. Vamos brincar de índio, mas sem mocinho pra mim pegar. Venha, eu sou o cacique, você é meu par. Índio fazer barulho, índio tem seu orgulho. Vamos pintar a pele para a festa começar. Olha só, vocês sabiam que o índio eles se pintam todinho? Pintam o rostinho, pintam o corpinho. Isso mesmo, é tradição. Eles têm que pintar o seu corpinho. Eles usam um cocá assim lindo na cabeça. Vocês já viram alguma imagem de algum índio? Sim, que legal. Agora que Tia Milena já explicou por que estou assim, toda arrumadinha de índia. Vamos estudar? Já mandaram a preguicinha embora? Então vamos agora para o nosso assunto. Hoje Tia Milena vai falar um pouco sobre este animalzinho. Qual é o nome deste animal? É um jacaré. Isso mesmo. Vocês viram que lá na aulinha Tia Darly cantou a musiquinha do jacaré? Ela falou sobre o jacaré? Vocês cantaram junto com a Tia Darly a musiquinha do jacaré? Muito bem. Então Tia Milena vai dar continuidade agora, tá certo? Olha só, aqui em cima nós temos o nome jacaré. E o nome jacaré tem vogais, tem as outras letrinhas do nosso alfabeto. Mas você sabe me dizer quantas letrinhas tem o nome jacaré? Alguém já sabe aí? Alguém já contou quantas letrinhas tem esse nome? Vamos contar junto com a Tia Milena quantas letrinhas tem. Vamos colocar aqui do ladinho. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O nome jacaré tem seis letrinhas. Façam aí junto com a Tia Milena assim, olha. Uma mãozinha completa e na outra mãozinha só um dedinho. Que dá quantos dedinhos aqui? Seis. Essa é a quantidade de letrinhas que tem o nome jacaré. Agora, Tia Milena vai escrever aqui o numeral seis. Vejam só como é o numeral seis. Olha. Seis. O nome jacaré tem seis letrinhas. Mas, no nome jacaré também tem as vogais. Vocês sabem quantas vogais tem aqui no nome jacaré? Alguém já achou as vogais? Sim? Então, contem aí quantas vogais tem. Tia Milena está esperando. Vamos lá. Quantas tem? Alguém já contou? Vamos contar junto com a Tia Milena para ver se você acertou quantas vogais temos aqui. Vamos lá? Uma, duas, três. O nome jacaré tem três vogais. Mas, Tia Milena, como é o numeral três? Vamos lembrar como é ele? Olha só. Esse é o numeral três. Olha que bonito. Três representando as três vogais. Que tem o nome jacaré. Agora, Tia Milena vai enumerar o nome jacaré. Vamos lá, junto com a Tia Milena, contando. E Tia Milena vai colocando o numeral aqui embaixo. Tá bom? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esses são os números. De um a seis referente ao nome jacaré. Mas, agora, Tia Milena quer saber quem aí já ouviu falar sobre o jacaré? Alguém já ouviu falar sobre ele? Onde ele vive? O que ele come? Qual o lugar que encontramos ele? Alguém sabe? Então, se você ainda não sabe, Tia Milena vai explicar para vocês. E quem já sabe, muito bem. Vamos, então, reforçar mais uma vez sobre o jacaré. Tia Milena vai falar, primeiro, onde o jacaré vive. Alguém sabe onde é que ele vive? Em qual lugar ele gosta de ficar? Será que ele gosta de ficar? Hum, deixa eu pensar. Em cima de uma árvore? Será que é lá que o jacaré gosta de ficar? Não. O jacaré, ele ama lugar aquáticos, que são rios, lagoas, pântanos. É lá onde ele adora ficar. É o seu lugarzinho. É lugares, ambientes, aquáticos. Agora, me diz, você sabe me dizer o que é que o jacaré come? Do que será, Tia Milena, que ele se alimenta? Alguém sabe? Olha só, o jacaré, ele é carnívoro. Ele ama comer carne. Por isso que ele come mamíferos, ele come aves, peixe. Isso mesmo, ele se alimenta dessas coisas. E vocês também sabiam que o jacaré, ele é um animal noturno. Mas como assim um animal noturno? Ele, durante o dia, junto com os outros jacarés, ele fica tomando sol. Isso mesmo. É onde encontramos eles. Eles ficam lá, na ponta dos rios, na beira da água, tomando sol. E durante a noite, o que é que ele faz? Ele vai caçar. Ele vai procurar algo para comer. Por isso que ele é um animal noturno. Porque ele vai de noite, em vez de dormir, ele vai caçar. Vai procurar o que comer. Durante a noite, nós dormimos, não é mesmo? E durante o dia, nós estamos estudando, trabalhando. E o jacaré, durante o dia, está tomando sol. E durante a noite, ele vai procurar o que comer. Ele vai caçar. Mas, Tia Milena, o jacaré, como ele é? Ele é um animalzinho invertebrado ou um animalzinho vertebrado? Você sabia que ele é um animal vertebrado? Por que vertebrado? Porque ele possui osso. O jacaré, ele é formado por uma coluna vertebral. Porque ele tem osso. O animal vertebrado é aquele animal que possui osso. Certinho? Entenderam? Agora, a última pergunta. E Tia quer saber. Você tem medo de jacaré? Tem. E o jacaré, ele é um animal feroz ou é um animal mansinho, muito calminho, que a gente pode ir lá, fazer carinho, abraçar? Pode? Não, não pode, porque ele é um animal feroz. Ele tem que ficar lá no cantinho dele e a gente é aqui. Nós não podemos futucar no jacaré porque ele é feroz. Senão, ele vai machucar a gente. Então, não pode, tá bom? Ele é um animalzinho bonitinho, tem músicas lindas falando sobre ele, mas não podemos chegar pertinho dele porque ele é feroz. Gostaram de saber um pouquinho sobre o jacaré? Agora, Tia Milena quer ensinar para vocês uma nova cor. Isso mesmo, uma cor bem linda. Mas, antes de Tia Milena mostrar essa cor para vocês, eu vou cantar uma musiquinha. Uma música bem conhecida que eu tenho certeza que vocês conhecem. Então, Tia, quer que vocês cantem daí junto com Tia Milena. Depois, Tia Milena vai fazer perguntas da historinha, que é a musiquinha. E vocês vão me responder. E através dessa música, nós vamos conhecer uma cor. Isso mesmo. Estão preparados para conhecer essa nova cor? Então, vamos lá junto com Tia Milena saber que cor é essa. Quatro patinhos foram passear. Além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 quá. Mas só três patinhos voltaram de lá. Três patinhos foram passear. Além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 quá. Mas só dois patinhos voltaram de lá. Dois patinhos foram passear. Além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 quá. Mas só um patinho voltou de lá. Um patinho foi passear. Além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 quá. Mas nenhum patinho voltou de lá. Poxa, a mamãe ficou tão triste porque não encontrou seus filhinhos. Mas a mamãe resolveu, sabe o quê? E procurar os seus filhinhos. A mamãe patinha foi procurar. Além das montanhas na beira do mar. A mamãe gritou, quá, 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 quá. E os cinco patinhos voltou de lá. Poxa, a mamãe ficou tão feliz porque encontrou seus cinco patinhos que voltaram de lá. Gostaram da musiquinha? A musiquinha era sobre quem? Isso, os patinhos. E quantos patinhos tinham na musiquinha? Tinham cinco. Cinco patinhos. E os patinhos, onde foi que eles foram passear para poder brincar? Foi onde? Nas montanhas. Eles foram brincar lá todos juntinhos. Mas depois eles se perderam. E quem foi procurar eles foi a mamãe. Muito bem. A mamãe foi procurar os seus filhinhos que estavam todos perdidos. A mamãe encontrou e eles ficaram todos felizes porque estavam juntinhos com a sua mamãe. Agora, Tia quer saber se você prestou atenção em uma coisa. Qual é a cor dos patinhos? Patinhos, alguém sabe que cor é essa? Qual é a cor dos patinhos? Estou aguardando você me responder. Qual é a cor? Muito bem. Os patinhos, eles são todos amarelinhos. Isso mesmo. Os patinhos, olha, todos eles estão na cor amarelo. Você já conhecia essa cor? Você já conhecia essa cor? Já? Que legal. Essa é a nossa nova amiguinha. A cor amarelo. Por isso que Tia cantou a musiquinha dos cinco patinhos. Porque todos eles são nessa cor. Vocês gostaram? Agora que você já sabe qual era a cor que Tia tinha para mostrar a vocês a cor amarelo. Agora, a Tia vai mostrar aqui alguns objetos que eu trouxe para que vocês possam ver outras coisinhas da cor amarelo. Olha só. Tia deixou aqui os cinco patinhos para que você possa lembrar qual a cor que Tia estava ensinando hoje, tá bom? Que é a cor amarelo. Isso mesmo. Olha só. Tia trouxe aqui alguns objetos que Tia tem aqui em casa. E eles são na cor amarelo, tá bom? Olha só. Tia trouxe esse vasinho aqui, que é amarelo. Trouxe também essa bandejinha. Olha. A bandejinha também é na cor amarelo. Outra coisa que Tia Milena trouxe aqui foram esses lápis. Os lápis de álcool, os hidrocor, que Tia Milena utiliza para arrumar os caderninhos, para deixar todos bonitinhos. Olham só. É em que cor todos eles? Na cor amarelo. Muito bem. Olha só. Outra coisa que tem aqui, que é na cor amarelo. A gente vê lá no céu brilhando. Alguém já sabe o que é que fica lá no céu brilhando, que é na cor amarelo? É o nosso sol. Olha o nosso solzinho aqui, que também é na cor amarelo. Tia trouxe também essa espátula aqui, olha. Que é de mexer, de fazer comida, de rechear um bolo, para ficar bem delicioso. E é também na cor amarelo. Outra coisa que Tia Milena trouxe foi uma camisa. Olha só. Tia Milena tem uma camisa aqui. E que cor é a camisa que Tia Milena tem? É na cor amarelo. Olha outra coisinha aqui, por último, também que Tia Milena trouxe. É um, ó, um pregadorzinho. Isso mesmo. É um pregador. E esse pregador que Tia Milena trouxe, também é na cor amarelo. E aí, meus amores, vocês aprenderam direitinho a cor amarelo? Já sabem certinho que cor é essa. Muito bem. Eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção. Porque vem atividade por aí. Isso mesmo. Olha só. Tia Milena quer que você procure aí na sua casinha. Objeto, as coisas que vocês tiverem aí. Na cor amarelo. Vocês vão procurar, vão juntar tudinho assim, olha. Igual Tia Milena juntou. E vão fazer, sabe o quê? Ó, tirar uma foto e mandar para a professora de vocês. Isso mesmo. Pede aí a ajuda da mamãe. Mamãe, tira aqui uma foto para mandar para a minha professora com os objetos amarelos que eu encontrei na minha casa. Tá certo? Essa é uma das tarefinhas que vocês vão fazer. Tá bom? Procurem aí os objetos que vocês tiverem. Junta tudinho. Tira uma foto e manda para a professora de vocês. Tá bom? Se não tiver os objetos, não tem problema. Mas procure para ver se você acha algum. Tá certo? Agora a Tia Milena quer que você chame aí a pessoa que está com você. O papai, a mamãe ou o responsável para que a tia possa explicar a atividade. Tá bom? Oi, meus queridos. Olha só. Hoje nós conhecemos um pouquinho sobre o jacaré. E também conhecemos uma nova cor. Que foi a cor amarelo. Agora a Tia Milena pede que vocês peguem aí o caderninho de atividade e coloquem na página 55. Coloquem aí que a Tia Milena vai explicar o que é que a nossa atividade está pedindo. Tá bom? Olha só. Essa é a nossa atividade na página 55 do caderninho de atividade de vocês. E diz assim. Ajude o jacaré a encontrar as letras do nome dele que caíram na água. Pinte com um lápis de cor amarela. Lembra que tinha ensinado hoje para vocês essa cor. Então vocês vão procurar aqui as letrinhas do nome jacaré e vão pintar. Vamos lá ver quais são as letrinhas? Olha só. J-A-C O A que já foi pintado, né? R-E Juntando vai formar, olha. J-A-C-A-R-E Muito bem. Vocês vão pintar somente essas letrinhas, tá bom? As letrinhas que fazem parte do nome jacaré. E lembrando, vão pintar na cor amarela. Papai, mamãe, quem estiver aí, ó. Coloca aqui o nome da nossa criança, tá bom? Na atividade. Vamos lá. Caprichar, tá certo? Então, amores, essa foi a nossa atividade de hoje. Foi nossa aulinha também. Agora, a Tia Milena quer que vocês, olha, caprichem aí direitinho. Coloquem em prática tudo que a Tia Milena ensinou, tá bom? E olha só. Estou aguardando a foto dos objetos que a Tia Milena pediu, tá bom? Um beijo grandão. Aquele abraço bem apertadinho. Tchau. E aguardo você onde? Na nossa próxima aulinha. Tchau, meus amores.